Fala empreendedores, beleza? Jogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como vocês podem ter um lucro de quase 9 mil reais trabalhando pela internet apenas utilizando o Mercado Livre e o Aliexpress. Nesse vídeo aqui, olhando aqui na tela do meu computador, eu vou mostrar pra vocês como vocês podem fazer isso. Porém, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de convidá-lo a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito nele. É só você clicar nesse botãozinho vermelho aqui ou no botãozinho vermelho aqui embaixo, tá ok? E lembrando, ticar o sininho cinza também pra você receber cada notificação de cada vídeo que eu estarei subindo aqui no meu canal. Vamos ver aqui na tela do meu computador então. Aqui tô na plataforma do Aliexpress, tá? Aqui tem um cálculo que depois eu vou explicar pra vocês o que aconteceu isso aqui, pra ele chegar no lucro de 9 mil. Bom, aqui é o valor do rebatedor de flash, que é de câmeras digitais, é um valor de 2 dólares. Eu fiz um cálculo aqui mais ou menos, pesquisando aqui no Google, vamos fazer o seguinte, ó. Google, vamos fazer aqui dólares, né? 2 dólares para reais, vamos ver aqui. 6,65 saiu aqui, né? Deixa eu verificar se eu vi aqui, é 6,65. Tá, confirmando então. Então, no caso, esse rebatedor aqui, que é uma coisa levinha, não vai ser tributado, pode ficar tranquilo, que vai ser por 2 reais e 1 centavo. Em torno, mais ou menos, de 6,65. Esse rebatedor, o mesmo também, ele é vendido aqui no Mercado Livre por 19,89. Então, assim, vamos fazer o cálculo mais ou menos aqui, ó. 19,89 em venda, tá? Aqui é no Mercado Livre. O custo dele foi de 2 dólares e 1, que no caso é 6,65. A taxa de 17%, que é 16, 17%, qualquer 17% de 19,89, que ele calcula em cima do valor de venda que você vai fazer no Mercado Livre, tá? Ele vai cobrar a taxa em cima desse valor, o Mercado Livre. É, de cada venda que você fizer. Aí, deu 3,38 dessa taxa, tá? Então, esse 3,38 é um custo que você vai ter no Mercado Livre, mais o custo do produto no AliExpress. Eu não coloquei aqui tributo, né? Vamos colocar aqui, então, faz de conta. Tributo. Que o produto foi tributado, só que foi zero no caso, tá? Não vai ser tributado esse produto aqui. Só se você pedir muita quantidade, tá? Então, atenção. Eu já dei algumas dicas aqui também, no canal, que se for pra você fazer compras, faça compras picados, tá? Não faça uma compra muito grande, não, porque senão você vai ser tributado. Enfim. Daí, o valor de venda é 19,89, tá? Então, no caso, você vai fazer o seguinte. Esse, mais esse, que são os custos, que daí, no caso, menos 19,89, que vai sobrar um valor líquido de que você vai ter em cima desse produto, que, no caso, vai ser 9,86. Esse lucro líquido que você vai ter nesse produto é de 9,86. É pouco valor? Esse vendedor, olhando dessa forma, em unidade, sim. Só que, olha só. Aqui, ó, um detalhe é que esse vendedor, ele vendeu por 900... Vendeu 912 unidades. Fazendo o cálculo aqui, 912 vezes 9,86, ele teve um lucro líquido de 8.992,32 reais. Olha só isso, pessoal. É uma coisa impressionante, 32 centavos, na verdade. Mas é uma coisa, assim, impressionante que você pode ter um lucro muito alto com apenas um produto muito baixo, com valor muito baixo. As pessoas, às vezes, pensam assim, ah, nossa, eu vou ter um produto lá que vou ganhar só, sei lá, 2 reais, 4 reais. Só que, pessoal, no mercado livre, se você quiser vender realmente, você tem que ter a consciência de que você vai ter muita concorrência. Só que se você vender no mercado livre de uma forma mais barata, e também, mesmo assim, tendo vendas constantes no mercado livre, igual esse vendedor, ele teve um lucro, digamos que 9,86. Aos olhos de alguns aí, vai ser um valor muito baixo, assim, para ter um lucro em cima de um produto. Claro que você, esse produto, você pode vender na sua cidade pelo OLX por um valor de 30 reais, digamos assim, tá? Porque a pessoa, ela vai ter que pagar 30 reais de frete se for querer comprar no mercado livre. Então, entre comprar no mercado livre, pagar 30 reais de frete, e mais 19,89 no produto, e o produto tendo na cidade dela por, digamos, 30 reais, ela vai ver que vai economizar 19,89. Ela vai comprar direto no OLX com você, fora as questões dela ter em mãos para poder ver como que é o produto pessoalmente. Então, tem uma grande vantagem vender também no OLX. Só que, nesse caso, estamos falando de vendas no mercado livre. Então, nesse caso aqui, a pessoa teve um lucro líquido de 8.992,32 centavos apenas com esse produto, pessoal. Então, assim, esse vendedor, ele pegou um produto muito barato e teve um lucro muito alto, pessoal. Então, assim, você não precisa pegar mil unidades daqui. Você vai importando do OLX, você vai importando 5 unidades. Se vender, você compra mais 10. Aí, se vender de novo, você compra mais 20, 30. Aí, se vender tudo isso, aí você compra 100 unidades, sabe? Você compra bastante. Aí, você vai começar a vender bastante dessas unidades. Isso daqui foi um exemplo bem prático, assim, bem básico, clássico, na verdade, que muitos vendedores no mercado livre fazem. Muitas pessoas pensam que é um lucro baixo, porém, no final das vendas, você vai ver que, com um produto, ele já teve 8.992. Imagina quantos produtos esse vendedor tem jogado aqui na plataforma do mercado livre. Você pensou mais ou menos nesse caso? Vamos fazer assim, 9 mil reais vezes 10, digamos. Vamos jogar aí que ele tem 10 produtos jogados no mercado livre, que é muitos poucos produtos colocados na plataforma. Então, vai ser um lucro de 80 mil, vamos dizer assim. Olha só que impressionante. Então, se você queira trabalhar com o mercado livre e a Aliexpress, comece hoje. Sabe por quê? Porque a promoção que eu estive anunciando no vídeo passado, continua. Eu não sei até quando vai ter, porque até mesmo, eu vou falar uma novidade para vocês. Olha só, se você estivesse começando agora com o mercado livre e a Aliexpress, olha só com o que vocês iam aproveitar. Acabei de receber um e-mail aqui do Aliexpress. Aliexpress é uma promoção de aniversário deles. Ou seja, eu já coloquei diversos produtos no carrinho lá, que eu tinha lá, que eu tenho um cadastro no Aliexpress. Coloquei diversos produtos, eles entraram em promoção. São descontos de 50% que você pode procurar lá. Então, ou seja, esse produto aqui, vamos dizer que ele estava R$1,98, só que ele caiu para R$1,56 a peça, porque ele está nessa promoção aqui. Grande aniversário do Aliexpress. Então, se você tivesse fazendo essas estratégias assim, você podia também ter grande vantagem. Ou seja, se você comprar ainda hoje esses dois cursos, no caso o mercado livre e o Aliexpress, você vai aprender como você pode comprar no Aliexpress certinho, tá? Escolher o produto, qual o produto melhor para você estar revendendo também. Então, aqui, o valor é de R$1,56, que ele caiu bastante, que no caso vai ter o frete também, né? Então, assim, você pode estar aproveitando essa promoção. Você pode pegar também esse vídeo aí como exemplo, esse produto como exemplo também, começar a revender, porque na venda no mercado livre tem bastante concorrência, porém tem bastante mercado para todo mundo lá. Se você ver esse produto aí, tem bastante pessoas comprando esse produto. Então, assim, tem concorrência, porém tem bastante mercado. Então, se você começar a pensar de uma forma profissional, pensando que você vai vender em quantidade e não em valores, né? Digamos, valores altos, lucros altos, você vai começar a ter mais sucesso no mercado livre, tá ok? Então, aqui, aproveitando já essa grande promoção, né? Se você estivesse no tempo certo, na hora correta também, que é hoje, você começar a trabalhar com o mercado livre e a AliExpress. Se você adquirir, você já começa a estudar essa possibilidade, já compra os produtos no AliExpress, já acaba recebendo e depois posta no mercado livre, com o treinamento do mercado livre, que eu vou deixar também aqui na descrição, que está em promoção. Se vocês não viram o vídeo passado, eu falei que a promoção continua do curso treinamento Mercado Livre Vendedor Elite, que ele estava de R$197, ele abaixou para R$97, e também AliExpress Master, ele estava por R$97, ele caiu por R$67, pessoal. Se você quer trabalhar com uma forma profissional, com o Mercado Livre e a AliExpress, esse é o momento, pessoal. Aproveita agora, compra esses dois treinamentos e já começa a vender no Mercado Livre os produtos do AliExpress. Eu mostrei aqui um produto para você bem básico, muito barato, que você pode fazer. Então, é uma das formas básicas de você fazer. O aceitamento de pagamento no AliExpress pode ser débito bancário, boleto. Então, assim, tem várias formas de pagamento, crédito também. Só que eu compro como débito online, tranquilamente, porque já confirma na hora lá o pagamento, e eu já posso estar fazendo compra de outros produtos. Então, eu deixei essa dica para você estar vendendo com o AliExpress, no Mercado Livre. É um produto básico, que eu ensinei para você estar tendo um lucro pequeno, porém, no final de tudo, você vai ter um grande lucro com isso, tá ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês curtiram mesmo. Dá um like aqui embaixo, aqui no vídeo, para estar ajudando o canal. E também, se você quiser, estar recebendo notificações, esse like vai ajudar bastante para você estar recebendo os vídeos que cada vídeo que estarei postando aqui no canal. Lembrando, pessoal, eu também abri um outro canal para vocês também, que seria de importação e revenda no Mercado Livre. É só vocês clicar na descrição aqui, tem um link, tá? Que vai redirecionar para você para outro canal. E se inscreva naquele canal, porque eu estarei postando constantemente vídeos como esse. Eu só postei aqui, no meu outro canal de marketing digital, porque a maioria das pessoas também, que estão interessadas em Mercado Livre, também estão aqui, de importação e revenda. Só que eu vou começar a parar de postar vídeos aqui, tá? Então, se inscreve no canal, naquele canal de importação e revenda, para que vocês possam estar recebendo notificações referente à importação e revenda no Mercado Livre, tá ok? Porque em breve eu vou estarei parando de postar vídeos como este, aqui nesse canal. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que aproveite essa promoção. E também aproveite a promoção do AliExpress, que começou hoje, hoje de madrugada, tá ok? Eu venho trazer para vocês essa novidade. Então, até o próximo vídeo. Um forte abraço. Diogo Mitsuda. Tchau, tchau.